O nível de mentira de burrata que se colocou nessa reforma Esse processo que nós estudantes cobramos que acontecesse Esse processo que nós apresentamos para todos os candidatos da governadora em 2010 Que deveria acontecer no ensino médio e que hoje não prepara para o vestibular Não prepara para a universidade, não prepara para o mundo do trabalho Não prepara para a cidadania e em essência não prepara para porcaria nenhuma Esse é o ensino médio que nós temos Que coloca 354 mil jovens para desperdiçar pelo menos 3 anos da sua vida Com o ensino médio que vive uma crise de identidade e que não sabe o que é Esse é o ensino médio que nós temos A gente simplesmente sepulga que exista uma reforma É a gente achar que o que existe hoje está bom E a proposta que a gente vive hoje, a escola que a gente vive hoje É uma escola que tem um ensino médio que consegue cumprir o seu papel Não, não consegue cumprir o seu papel Exemplo disso são 84 mil jovens que deveriam estar no ensino médio Não estão Exemplo disso é que se a gente for olhar em cada escola que nós estudamos O primeiro ano provavelmente vai ter 3, 4 vezes mais estudantes e turmas do que o terceiro ano É natural que a gente aceite que dos 40 colegas que a gente comece o nosso primeiro ano A gente vai se formar com 10, com 5 colegas que a gente viu no primeiro ano É natural que a gente perca boa parte dos nossos colegas pelo caminho É natural que a gente institucionalize um funil que perde boa parte dos estudantes pelo caminho Eu acho que não é natural O que a gente está querendo avançar, o que a gente tem que construir A proposta que nós temos que colocar sobre a mesa É a proposta que dure, basta para a recuperação das atividades professoras Basta para a recuperação da nossa qualidade Nós nos aprontamos, nós estamos fazendo o Estado do Rio do Sul De falta de recursos, de falta de capacidade de investimento E ao mesmo tempo, nós vemos todo mês, ano a ano O Estado do Rio do Sul se assaltado por um processo de rejeição Feito no governo do Fernando Henrique Que, na verdade, pensou um vídeo de discussão E é essa discussão que nós temos que paumar